Sete criminosos foram presos pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, durante o cumprimento da Operação Doping. O objetivo era desarticular uma organização criminosa que traficava drogas sintéticas e anabolizantes. As ordens judiciais foram cumpridas pelos agentes da Polícia Civil nos bairros Estância Velha, Marechal Rondon, Niterói e São José. Eles também atuaram nas cidades de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Gravataí, além de Arroio do Sal. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão. A investigação foi coordenada pela delegada Miriam Tomé e durou um ano. Alegre ou Glória